Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom! Então hoje eu vou fazer um vídeo falando dessa nova reformulação do elenco que o Atlético vem vivendo nesse meio de ano, né? Muita gente fala, ah, os jogadores não vieram no começo do ano, era preocupante, realmente era. Só que nesse meio-ucadiano, o Atlético vem se reforçando e a pergunta que fica, algum reforço tipo gol? Se algum reforço tipo gol te deixou animado, responda aqui que eu vou tentar escrever reforço por reforço os que chegaram até agora pra ver qual me empolgou mais e ver se vocês concordam comigo ou não. O Atlético, primeiramente, eu vou começar com o que menos me empolgou até o que mais me empolgou. O que menos me empolgou, que a gente não sabe nem se vai ser aproveitado, é o Walter. O Walter que tem um carinho muito grande da torcida do Atlético, é um cara muito querido, a passagem dele pelos gols contra o Curitiba, enfim, pelo carisma. Foi um cara que deixou uma marca no Atlético. Só que é um jogador que precisa continuar seguindo essa disciplina muito grande que a condição dele exige. É um jogador que a gente não sabe nem se vai atuar, enfim, precisa ter calma e ver o que o Walter vai apresentar ainda. Então, acho que é um jogador que eu tenho minhas dúvidas, posso estar completamente errado e ele jogar muito pelo furacão, mas eu ainda tenho um grandíssimo pé atrás com o Walter. Então, boto ele ali na última posição. O outro jogador que eu vejo muito potencial assim com o Walter, o Walter joga muito, mas precisa se provar, é o José Aldo. O José Aldo é um jogador que foi do Palmeiras, foi do Inter, e quem viu os jogos do José Aldo, na maioria das vezes ficou, sim, impressionado com o talento do garoto. A questão é, é muito inconstante. Então, acho que ele vem para o Atlético para se provar num grupo, num clube que valoriza muito o jogador jovem, mas também para procurar a constância, para procurar uma linha na sua carreira, para ter uma sequência, para ter uma sequência jogando. Então, vejo o José Aldo ali junto com o Walter, com jogadores com muito potencial que podem entregar muito, muito, muito mesmo, mas precisam de constância, precisam ter uma rotina entregando um bom futebol para dar um novo rumo à carreira 2-2, né? Então, vejo o primeiro Walter, segundo o José Aldo. E o terceiro, rapaziada, é um jogador que eu conheço pouco, então preciso chegar para vir, mas não parece ser um jogador muito técnico, pelo que eu estudei, parece ser um jogador de muita força, que pode ajudar muito também, que é o Jaime Alvarado. Muitos se falam dele fazer a posição do Eric ali, e o Eric ser empurrado para a lateral direita, fazer até a posição do Elton. Então, é melhor a gente chegar, ver, mas acho que vai somar no meio campo, o que ainda carece por mais peças. Se você entrar lá no site do Atlético de Velenco, você vai ver muito poucos jogadores no setor do meio campo. Então, acho que vai dar uma concorrência legal ali no meio campo, com peças que ainda não foram tão bem como o Elton, como o Eric, que a gente falou. Mas preciso ver mais do jogador para me empolgar mais com ele. Então, eu vejo o Jaime ali nessa terceira posição. Para finalizar o quarto homem ali, para chegar ao quarto homem, eu vou falar do Evandro. O Evandro é um jogador que chega de um bom trabalho no Santos, chega de uma boa trajetória na sua reta final legal. Acho que vai somar muito esse meio campo. Um jogador que chega para realmente qualificar esse meio campo do Atlético, que pede criatividade. O meio campo do Atlético hoje é muito bom na pressão. O meio campo do Atlético hoje é um meio campo de muita força física. Mas, cara, o que é criatividade no futebol? É você tirar cartas da manga. É você ter recursos. Você ter repertório. E esse meio campo do Atlético ainda não apresenta isso. Eu tenho certeza que o Evandro vai dar isso ao meio campo do Atlético. Assim como o José Aldo pode dar. Assim como os jogadores que estão no elenco, como o Pedrinho, como o Canezinho, como o próprio Christian, podem ser esse foco de criatividade, esse foco de repertório. Mas o Evandro chegando para aumentar, sim, essa qualidade no meio campo. E agora fica a dúvida dos dois jogadores que mais me empolgaram. Então, assim, acho que a zaga é um setor que vai ser essencial para o ano do Atlético. Primeiro, para não perder os jogos. O Atlético está se reformulando. O Atlético está se reestruturando. E você não perder os jogos é muito importante. E eu acho que para isso você ter um sistema defensivo forte é essencial. E eu vejo tanto o Edu quanto o Felipe Aguilar, dois zagueiros muito bons para você manter o nível de uma zaga depois de perder o Léo Pereira e o Bambu. O Edu mais parecido com o Bambu. O Aguilar mais parecido com o Léo Pereira. O Aguilar que já encantou o continente sul-americano atuando pelo Atlético Nacional. Teve momentos difíceis ali no Santos, de muita inconstância. Momentos difíceis realmente de falhar em clássico. Falhar em goleadas que o Peixe acabou sofrendo. Mas é um zagueiro de seleção colombiana. É um zagueiro de um alto nível. É um zagueiro que todas as matérias de scout, matérias de destaque da América do Sul antes desse jogador vir para o Brasil destacavam o Felipe Aguilar. E realmente é um cara com um passe qualificado. É um cara veloz. É um cara que pode fazer mais de uma posição. Então eu vejo o Felipe Aguilar como um cara para elevar o nível dessa zaga e depois perdas. E o Edu também é um zagueiro de muito potencial. Tem características parecidas com o Aguilar. Mesmo sendo um zagueiro mais firme, um zagueiro de mais chegada. Mas pode fazer mais de uma posição. Atuou no clássico primeiro como volante e foi muito bem. É um zagueiro com passe muito bom. Então você tem o setor ali da zaga. Como eu falei, vai ser muito importante para você não ter uma grande sequência de derrotas. Para você ter um sistema mais firme. Para você dar até mais liberdade para os jogadores de frente. Que é um setor que eu acho que ainda vai precisar de mais paciência. Então eu vejo esses dois como que mais me empolgaram. E para terminar a listinha, vejo o Edu antes e o Aguilar eu vejo ele mais pronto. Vejo muito potencial no Edu, mas vejo o Aguilar mais pronto para ajudar o Atlético. Então a listinha é essa aqui. Walter José Aldo, Alvarado, Evandro, Edu e o Aguilar. Então são jogadores que chegam para ajudar muito o Atlético. Para dar mais volume para esse elenco do Orival Júnior. Para dar mais possibilidades. Para dar mais peças a esse elenco do Orival Júnior. Que sofreu muito com perdas. Mas é isso. O Atlético se reforçou um pouco no começo do ano. Conseguiu situações de mercado favoráveis. Sempre muito coerentes. Ou opções de mercado que estavam de baixa para o Atlético recuperar. Como a gente já viu N nomes. O último, acho que um grande exemplo é o Marco Rubia. Ou jogadores jovens para decorar. Então tenho certeza que esses nomes vão dar mais volume. Mais possibilidades. Mais qualidade para o Orival Júnior. E eu quero que vocês respondam. Qual desses jogadores mais empolgou vocês? Beleza, rapaziada? Tamo junto. Amém.